E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, Ilha Rossato, seja bem-vindo a mais vídeo aqui neste canal. Galera, para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Estou trazendo um jogo aqui diferente, chama... Deixa eu ver ela, que eu esqueci o nome. E aí, azulejos de número. É igual o outro, é igual a mesclar, mas esse aqui é azulejo. Bora para o vídeo? Não sei o que aconteceu, que sumiu. O meu aplicativo está doido. Então, galera, para quem não viu, eu comprei tem 1024. Agora, para outra pontuação. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu vou abrir o outro, ok? Até a próxima, fui! E aí, gente... É... E aí, gente... É... E aí, gente... E aí...